E aí pessoal, hoje eu vou jantar aqui na Hard Rock, você vai acompanhar nesse vídeo conhecer esse restaurante aqui no Chuaia, que é bastante famoso no mundo inteiro, a Hard Rock então vamos ver como é que é a Hard Rock aqui do fim do mundo A Hard Rock Os morritos! Ah, as mulheres são as que mandam aqui! Viva Ushuaia! Hum, boa essa carne! Macia, né? Sergão! Essa carne tem uma maravilha! Essa carne tem uma cheia! Diferente! O que? Feijão! Feijão, né? É, porque tem a guacamole, né? Bom, então, duas cervejas IPA, duas golden, dois mojitos, um huracane e aquele nacho deu 30 mil pesos. Que em reais, a cotação que eles estão dando aqui é 1 real, 190 pesos. Deu aproximadamente 40 reais para cada um. Então, super em conta. Aqui é a lojinha. Quanto preço? Quanto tá? Quanto preço? Quanto preço? Quanto preço? Quanto preço? Quanto preço? Dezesseis e quinhentos pesos! Quanto preço? Gente, saindo aqui da Hard Rock. Cês viram aí quanto deu a nossa conta. E, assim, vale a experiência. Com certeza vale a experiência. Então, venham pra Hard Rock Ushuaia, é um restaurante emblemático e essa experiência precisa ser vivida, beleza? Valeu gente, obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo pra dar uma força aí no projeto, tá bom? Valeu! E aí